Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha, tudo tranquilinho? André Miranda aqui com vocês, mais uma vez, para mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos aí. Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês como acessar o menu inicial e quais as funções ele tem, tá? Do MVH-X3000BR Pairro. Então vamos lá. A gente liga o aparelho, né? Você instalou ele, o aparelho novo, ele fica aceso. Então o que a gente tem que fazer? Aqui está o idioma, eu posso regular já, mas eu vou já acessar o aparelho. Então eu passo aqui, eu posso regular as horas, aqui também. Eu volto, aí eu giro, passo de novo, passo pelo AMFM e aí fechar. Sim, aí eu quero fechar. Pronto. Aí ele vai entrar no modo demonstração, tá ok? Então, ó, o aparelho está desligado, tá? Está só no modo demonstração. Ó, eu liguei ele aqui, ele foi para a rádio, certo? Vamos desligar ele, porque para acessar o menu inicial, sempre tem que ser com o aparelho desligado. Beleza, galera? Então vamos lá. Cliquei aqui, menu. Já vai, menu inicial. Eu entro nele. Aí já tem algumas das funções que foi lá no início, né? Quando o aparelho estava ligado. Passo FM, passo AM. Para que serve isso aqui, galera? Você pode deixar ela correr de 50 em 50, quando você for procurar as rádios, ou de 100 em 100, tá? Melhor aqui de 100 em 100, que vai mais rápido e acha muito bem. No AM, de 10 em 10 ou 9 em 9, tá? Quem for utilizar aí, pode deixar em 10 em 10 também. Aqui, próxima função. Modo falante, modo RCA do falante, tá? Aqui você acessa, ó. Trás, sub, 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 trás, trás. Isso aqui para quem vai utilizar as saídas RCA desse aparelho, que não são as subwoofer. Que ele tem a subwoofer e tem essa, que você pode usar no modo trás, trás, que vai passar todas as frequências. Vai funcionar full ranger. Ou então, você pode colocar aqui, trás, sub. Essa trás, sub, o que acontece? Você usa o RCA, né? O RCA F, frontal, no modo sub. E as saídas comuns, a verde e a roxa, que são as traseiras comuns, você usa full ranger, tá bom? E se você ir colocar sub, sub, é para você usar tanto a RCA, quanto a verde e a roxa, que são as traseiras comuns, para subwoofer. As duas vai funcionar para subwoofer, tá bom? Então vamos lá. Modo RCA. Atualização do sistema. Aqui você vai entrar e ver a informação do sistema. Este aparelho está com a versão 0.8.11. 0.8.11, aliás. Então, o que acontece? Eu acho que já tem que ter uma versão mais nova. Tem que conferir lá no site, mas tem sim. Eu posso vir aqui e fazer a atualização do sistema. Para a versão mais nova. Eu vejo a informação. Vejo qual versão está. Eu posso vir aqui e atualizar ela. Tá bom? Aí já é um passo diferente, tá? Eu tenho aí o vídeo já no canal aí, mostrando como faz a atualização do sistema. Você tem que entrar no site da Paine, baixar, colocar. Tem todo um processo. Se alguém for fazer, tem vídeo aí no canal. Beleza? Então vamos lá. Zerar memória. Para que significa isso aqui, galera? Zerar memória. Você vai dar um reset no aparelho, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Zerar memória. Sim. Ele vai estar zerando a memória. Todas as configurações vão voltar a ser as configurações de fábrica. Tá bom? E você vai dar um reset no seu aparelho. Às vezes ele está com algum bug aí. Você faz isso aqui de zerar a memória. Dá o reset e vê se esse bug desaparece, tá bom? Aí, voltou no menu inicial. Vamos lá. Vamos fechar aqui tudo de novo. Vamos entrar no menu. E você vê que ele zerou tudo. Então, tá? Para quem quer zerar a memória, dá um reset no aparelho aí. E pronto, galera. Esse aqui é o menu inicial do aparelho, galera. Tá? Então, para quem quer acessar aí, tem essas funções aqui. Beleza? Você pode vir em sistema aqui e ajustar também algumas coisas. Mas isso aí fica para um próximo vídeo. Tá bom, galerinha? Então, aí. Mais uma dica para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já está ligado, né? Deixa aquele like aí para a gente. Se inscreva no canal. E valeu! Tamo junto de mais. Aquele abraço! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti